Oi gente, estamos aqui começando o nosso webinar, vamos esperando as pessoas chegarem e entrando, então espero só que a gente aguarde e daqui a pouco a gente começa aí a falar um pouquinho sobre o nosso tema, apresentar os nossos convidados. Isso, o pessoal está chegando, muito bem, vamos lá, esperando as conexões. Opa, bom dia gente, estão na galera boa e chegando, né? Tem, tem pessoal aí entrando. Opa, tem apenas do Brasil, onde que tem? Olha, tem aí do Chile conectando, tem chileno, olha, galera chilena. Na Colômbia, Colômbia é cedinho, né? É cedíssimo. Já está acordado lá, pessoal da Colômbia. Tem aqui no Brasil, tem em São Paulo, tem lá no Minas, tem de Bahia, está entrando, olha só. Então é isso, o pessoal está entrando agora, a gente está esperando aí o pessoal terminar de se conectar, para a gente começar a dar início aí ao webinar. Olha, está entrando aí. Você está enchendo a sala já? Bom dia, pessoal. Obrigada aí por se conectar. Opa, bom dia. Isso, bom dia para quem está entrando, gente, obrigada. É isso aí, gente. Para quem entrou agora, a gente está só esperando o pessoal acabar de se conectar, mas obrigada aí já por estar participando. É isso aí. Daqui a um minutinho, a gente já dá início aí ao nosso webinar. Já, 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 está quase cheia a sala, temos pessoal de toda América Latina, inclusive lá nos Estados Unidos, estou conectando a gringa já, olha. Boa. Só aí, gente, falta um minuto para a gente conversar aqui, para a gente dar início à nossa conversa. Olha que legal, pessoal se conectando de todas as partes aí, que bom. Bom, gente. Bom, gente. Bem-vindos ao nosso webinar Quick Commerce e seu impacto na logística de última milha. Hoje é um dia muito especial, a gente, a Drive-In está oferecendo esse webinar. E a gente tem como participantes hoje, né, como ilustres palestrantes aí que vão conversar sobre esse assunto, o Álvaro Loyola, que é o Country Manager da Drive-In, aqui no Brasil. E também temos a participação de Alberto Fonte, que é Marketplace Manager da Cangu. E, bom, eles vão comentar, contar um pouquinho sobre o que é e-commerce, como o impacto na logística de última milha. Eles vão... a gente vai ter um super bate-papo com eles aí ao longo desse nosso encontro. Vamos começar conhecendo um pouquinho mais os nossos convidados. Vamos começar com o Álvaro. Conta um pouquinho sobre você, Álvaro. Quem é você, a sua trajetória, a sua trajetória na Drive-In, para a gente dar o pontapé inicial aí nessa nossa conversa. Bom, beleza, Dani, obrigado. E um bom dia, meu Brasil querido. Tudo bem, gente? Olha, eu sou o Álvaro, eu sou o rede aqui da Drive-In, para o Brasil. Já há uns 15 anos, né, trabalhando em empresas de bens de consumo, empresas multinacionais. E já, inclusive, moro em diferentes países, né. Lá nos Estados Unidos, México, no Chile, só o chileno, né. E aqui no Brasil, né. E meu coração está aqui com o Brasil, para fazer o quê, né. Vocês são a melhor galera. Eu sou brasileiro. E eu já estou aqui há uns seis anos, já, morando aqui. E conheci esse projeto de Drive-In lá no Chile, lá sete anos atrás. E começamos a entender como isto passou de ser algo bonitinho. Um projeto, alguma melhoria continua, um processo de melhoria continua. a ser algo absolutamente necessário nos tempos de hoje, né. É impressionante subir-se nesse carro de transformação digital e ser parte disso, né. Então, trazemos muitas dicas de como se comporta esse mercado, como se comporta esse novo consumidor e podemos compartilhar aqui com vocês, né. Esse é o intuito de nosso bate-papo hoje, deixar aberto para perguntas. Sinta-se com toda a liberdade de conhecer um pouquinho mais da gente, viu. Muito bom. Obrigada, viu, Álvaro. Bom, gente. Agora, a gente ia pedir para o Alberto Fonte, que é Marketplace Manager da plataforma de envios Cangu, se apresentar. Ele teve um probleminha aí na conexão, acabou caindo. A gente vai avançando. Eu vou explicando como é que vai ser aí esse nosso encontro. Dá um pouquinho da nossa rota. E aí, quando ele entrar, ele se apresenta para vocês. Deixa eu só ver aqui que apareceu que ele está entrando. Alberto, você consegue me ouvir? Bom, a gente vai seguindo aqui. Ah, apareceu, gente. Bom, deu sorte. Nem precisamos avançar. O Alberto já está se conectando. Apareceu aqui. E Alberto, eu estava aqui falando. O Álvaro acabou de se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dele, né. Enfim, agora a gente quer saber um pouquinho de você. Conta quem é o Alberto e a trajetória dele até aí chegar na Cangu. Claro, com certeza. Bom dia a todo mundo. Obrigado, Álvaro, Dani, pelo convite. Sou Alberto, 34 anos. Eu sou o pai do Davi, que vai fazer um ano agora no sábado. Já rodei bastante nesse país. Atualmente estou em São Paulo. Não rodei tanto quanto o Álvaro, né. Já foi toda a Latina América. Estou na área da logística há 10 anos. Eu iniciei minha carreira como trainee na FedEx. Estou aí com toda a área de operações. Sempre tratei com a parte de terceirizados, áreas que a gente deveria terceirizar. E há dois anos e meio, eu vim para a Cangu. Cangu ainda era um projeto. A gente conseguiu desenvolver. Cresceu bastante. Foi vendida. Ainda estou aqui. E já falou um pouco aqui sobre esse quick commerce que não é mais tendência. Na verdade, é realidade já, né. Então... Muito bom. Bom, então, antes da gente dar esse pontapé inicial aí na conversa, vamos fazer um pouco da rota desse webinar. Como é que... Sobre o que se vai falar, né. Primeiro vai ter uma introduçãozinha do assunto para você entender o que aconteceu, né. O contexto de mercado. O que está acontecendo com a mente do consumidor. O que esses novos tempos trazem para esse novo consumidor. E como isso vai impactar nesse novo conceito de quick commerce. Que eles vão contar para a gente aí o que significa e como é. E lá no final vão ter dicas, vão ter soluções mesmo que podem ser tidas e realizadas aí localmente, nos centros urbanos e tudo mais, que eles vão trazer para a gente. Então, vamos acompanhar aí cada passo dessa rota. Bom, podem começar. Bom, vamos ver. Desculpa, Álvaro, que eu não estou conseguindo ver direito a tela, que eu estou pelo celular. Imagina, olha. Vamos falar um pouquinho, olha. Aqui, basicamente, que queremos trazer um contexto para vocês de... de como mudou a conectividade no ano passado, né. Acelerado nessa pandemia, pelo que todos vivemos juntos, mas... São números impressionantes, onde podemos ver a conectividade, como todas as pessoas estão já interagindo de diferentes formas com qualquer tipo de pessoas, produtos, conteúdo, etc. Então, somente trazendo aqui alguns números, nós podemos ver que durante o ano passado, 5,7 usuários se conectaram mais à internet. Estamos tendo acesso a mais à internet. O desenvolvimento até agora dos 5G vai explodir agora para 2022, 2023, né. Também, se a gente para para pensar, essa conexão está sendo aonde? Aonde você entra mais na internet? Levanta a mão. No smartphone. Até o Alberto está conectado ali no seu smartphone, né. Todo mundo está conectado no seu telefone. 117 milhões de pessoas que estão acessando pelo internet a través de seu smartphone. Básicamente, inclusive, aqui no Brasil, 99% das conexões a internet são pelo smartphone. Todo mundo consume smartphone. Não sei se você já parou para pensar em esse momento que você está numa loja, está oleando aí uma cafetera que quer comprar, e ao mesmo tempo está oleando, borsando aquela cafetera em um mercado livre, em uma Amazon, em qualquer outro site, né. Estamos fazendo conferências de preços, e é melhor conhecer o produto físico na loja, e depois comprar online, né. Então, todo mundo está consumindo e navegando pelo seu smartphone. E o que é mais importante ainda... Vai um pouquinho para trás. Dani, aqui. Olha, estamos falando de um 13,1% mais de usuários activos nas redes sociais. O que impacta isso? Você já não entra nas redes sociais para ver a foto do primo aí, do aniversário, XPTO, né. É como se está utilizando as redes sociais, e no que nós vamos chamar um pouquinho mais na frente de Omnichannel, para colectar dados sobre você, para entender teu comportamento de consumo, e como a oferta de teus produtos está sendo absolutamente segmentada frente a teu comportamento. Se você para pensar, você diz, oh, 13%. Son 520 milhões de pessoas. 520 milhões de pessoas é duas vezes e meia a população do Brasil. São dois Brasil e meio. Que acabou de se iniciar nas redes sociais durante o ano passado. É praticamente toda a América Latina. Então, imagina como isso implica em termos de oportunidades frente a esse comportamento de compra em diferentes canais. Então, agora sim, Dani. Pode falar. Desculpa. Não, e tem aquilo que você falou também, né. A gente, hoje é muito comum a gente entrar em loja física e fazer comparação se realmente aquele preço é justo perante as oportunidades que você tem pela internet, né. E você tem esse complemento de redes sociais, né. Muito comum hoje você ver a reputação de qualquer oferta, você se importa muito mais com a opinião dos outros consumidores perante aquele produto. Então, você tem acesso tudo na palma da sua mão, né. É muito mais fácil e mais seguro hoje em dia comprar do que ano passado, fisicamente, sem experiências compartilhadas, né. É muito importante esse ponto, Alberto, porque olha como você já é influenciado por o que as pessoas falam, por o que você encontra na rede, e como isso é direcionado para a conveniência de quem vai comprar e quem está oferecendo. Inclusive, isso na inteligência artificial, na arquitetura de inteligência artificial, isso se chama comércio sem cabeça, ou headless commerce, que basicamente almacena em uma base de dados todas as variáveis de você. Como, por exemplo, os catálogos que você enxerga, o carrinho de compra que você enxeu. Já parou para enxerar um carrinho de compra e deixou ali um carrinho? Se existe, por exemplo, inventário suficiente, e a partir disso se gera uma logística de descontos para você. Por exemplo, você precisa gerar um comportamento de compra. Como gera esse comportamento de compra? Vamos supor em comprar supermercado online. Você não está acostumado a comprar supermercado online. Como gera esse comportamento em você? Te dou um desconto. Beleza, você fala desconto agressivo. 50% desconto. Como não vou comprar no mercado? Vamos tentar. Segunda vez, terceira vez, cuarta vez. Até você gerar um hábito de consumo. Então você já entende que isso é conveniente e a partir disso já consegue consumir. O checado, a forma de pagamento. Você parcela ou não parcela? Tudo isso vai gerar informação de você que vai atacar, vamos dizer, por diferentes canais, por o Omnichannel. Desculpa, pode continuar. Isso, Dani. Volta um pouquinho para ver como isso está impactando na indústria, no e-commerce. Na hora de ver os dados, não é um segredo para ninguém que esse canal electrônico é o canal de maior crescimento no mundo. A nível mundial, estamos falando praticamente de um 30% de crescimento. Por quê? Porque primeiro sabemos, a pandemia acelerou o processo de transformação digital. A conveniência. Ela acelerou esse canal. Então, ao entender esse crescimento, se fazemos doble clic em ele, vamos ver que dentro desse crescimento global, adivinha qual é o que mais cresce? América Latina. Dentro da América Latina, adivinha qual é o que mais cresce? O nosso Brasil. O nosso Brasil, no canal e-commerce, é onde está as oportunidades mais grandes do mundo para desenvolver esse canal. E não é apenas o canal que está crescendo mais rápido por causa da pandemia, por causa da aceleração e transformação digital. não apenas cresce mais rápido, mas também é o canal mais lucrativo. Em outras palavras, é mais barato vender online que ter uma loja física no shopping com um vendedor, com atendente. Então, as empresas obrigatoriamente começaram a ter que utilizar esse canal que antes estava no cantinho funcionando bonitinho, tiveram que começar a utilizar esse canal e se começaram a dar cuenta que era mais rentável esse canal. Que como Alberto comentou, o pessoal perdeu o medo de comprar por internet. Eles perderam o medo porque se viram obrigados por causar a pandemia. Então, vemos que... se a gente viu... Desculpa, agora. Cada um vê o seu histórico de compras em qualquer marketplace. Você entende o quão agressiva ficou essa curva pós-pandemia. Foi muito mais conveniente. Inclusive, tem muito marketplace hoje em dia vendendo itens que, historicamente, você tinha que ir no mercado para fazer compras. Às vezes, até de alimentos. Então, você sai toda hora. Eu aqui em casa, para mim, eu tenho minha esposa, toda hora a gente vai na portaria para pegar algum pacotinho porque, assim, cara, a gente não vai pegar um carro para colocar um bebê para ir no supermercado. Às vezes, comprar um item muito simples é muito prático comprar pela internet mais barato também, né? Então, mudou muito, facilitou muito para a gente, né? Exatamente. Bom, gente, e esse contexto que vocês deram, né? O que que mudou aí no comportamento do consumidor, né, gente? todo esse contexto? O que que afetou? O que que alterou nesse comportamento? Olha, Álvaro, eu tenho um tópico que, para mim, chamou muito, muito atenção mesmo, principalmente aqui no Brasil, que foi a quantidade não só de consumo, ou seja, compradores, né? A quantidade de vendedores que se formou na pandemia. Porque muitos, muito, né, muitas pessoas entenderam que, às vezes, a sua fonte de renda era um trabalho que, como não tem mais consumo, não existe mais aquela posição de trabalho. ela precisou fazer a renda através de vendas, né? E a gente sabe que o consumidor, hoje em dia, ele está disposto a pagar, às vezes, até por prazo, né? Hoje tem muito vendedor de produtos simples, na verdade, o que ele está agregando é o tempo, né? Porque se ele comprar da China, da Ásia, ele vai demorar muito mais tempo do que, ó, ter uma oportunidade aqui, pronta para você, que em um dia está na sua casa. Às vezes, até em horas, né? Então, esse perfil de comércio aumentou muito, A quantidade de vendedores, apesar de baixa volumetria, mas vendedores que precisam de algum método de transporte para poder operar, né? Isso cresceu demais, demais. Exatamente. Você está precisando de infraestrutura para cumprir com essa demanda desse consumidor mais exigente, né? Porque, vamos entender, ele está recebendo de forma direcionada informação que permite que ele esteja mais informado, por tanto, ele seja mais exigente, né? Ele tem expectativas altas, né? Eu chamo, inclusive, aquela geração, mais ou menos, entre os 18, 34 anos, né? É só os velozes e furiosos, né? Não estou falando do filme mesmo, né? É aquela geração onde a premissa principal é o tempo, né? O tempo está frente a todo. Existe esse princípio, essa forma de pensar que tudo tem que ser rápido. Não podemos perder tempo. Somos a geração que deve ser todo instantâneo. E se você para para pensar em consumo, como, olha, um café instantâneo, um miojo, o streaming, eu quero assistir um filme, tem que estar ali na hora. Quero escutar uma música, na hora. Quero pedir algo no Google, quero essa resposta de forma instantânea, né? Gente, olha, inclusive, agora, há pouquinho, né? isso até dá medo, né? O WhatsApp adicionou aquele acelerador de áudio, gente. Você já não tem tempo para ligação, apenas tempo para ouvir um áudio, e ainda esse áudio, você acelera ele. Olha como, internacionalmente, a tecnologia está mudando os consumidores, né? Então, essa geração de velozes e furiosos, eles estão querendo as coisas imediatas, eles estão informados, eles não têm tempo, como você me explica, Alberto, para colocar o neném no carrinho, para sair com a esposa, para ir no supermercado e voltar, né? Ele quer conveniência. E aí, dentro desse contexto, é que aparece o quick commerce, né? Que, basicamente, o quick commerce não é mais do que poder entregar em menos de 30 minutos. Bom, já que vocês já começaram a entrar, né? Nessa questão do consumidor, como é que essa mudança de comportamento vai impactar realmente na logística? e aí, já emendando como é que isso impacta em o que que seria esse tal de quick commerce, né? Ô, Álvaro, eu lembro que quando eu entrei na logística, me falaram assim, cara, o que é logística? E assim, para explicar para minha mãe, cara, o que é logística? Cara, é elevado ponto A para o ponto B, não tem segredo, né? Só que, historicamente, a gente sempre acostumou que tem grandes indústrias que levam para as lojas. Então, tem aquelas conexões, indústria e loja. Então, começou-se essa história de internet, né? Do e-commerce. Então, era a indústria para vários destinos, né? E agora, quando a gente fala desse cenário todo que a gente falou de comportamento de consumidor, de e-commerce, muitos locais para muitos destinos. Aí que tornou a complexidade, né, né, Álvaro? Porque você tem que fazer isso em poucas horas e os métodos atuais começam a questionar a gente. Cara, será que a gente consegue mesmo com o caminhão rodando a cidade toda fazer aquela coleta no João que vende, sei lá, capa de celular para o José que quer comprar essa capa de celular que está do outro lado da cidade? Será que é rentável essa operação? Será que faz sentido para um grande transportador fazer uma operação como essa, né? Que é aí que está o quick, né, Álvaro? Porque são poucas horas, né? É exatamente isso. Finalmente, o que vai fazer é combinar as vantagens da logística tradicional com as inovações que existem tanto na tecnologia como nas soluções da última milha, que vamos aprofundar inclusive um pouquinho mais na frente. Então, você conhecer você tem múltiplos pontos com múltiplos clientes e o que que faço ali? Já não é a logística tradicional que explicávamos para nós a mais, senão que isso mudou. Por quê? Porque a oferta e a demanda é ilimitada por causa da tecnologia. Então, vamos aí a como resolver também esse tipo de problema também com tecnologia, né? Mas, o que que é o quick commerce? Basicamente, é a evolução do e-commerce, né? Com uma premissa básica, com, onde a velocidade de as entregas e a visibilidade para o cliente representam ou desempenham um papel fundamental, né? Isso é o que isso é o que quick commerce representa, né? Poder entregar na menor quantidade de tempo possível e podendo dar visibilidade para esse cliente. E por que, você me diz, de que serve essa visibilidade e essa rapidez? Porque esses são os diferenciais diferenciais que essa geração está exigindo. Já não é preço, já não é produto, já não existe esse tipo de diferencial. O diferencial é conveniência, é rapidez, é visibilidade. porque isso é o que nosso cliente quer. Essa geração está pedindo rapidez, conveniência. Mas, fazendo um pouco esse doble click, em que isso se descompõe, né? Quais são as diferentes variáveis que implica? Primeiro, tempo de entrega. Tiempo de entrega medido em minutos. E não apenas para uma pizza. Não é comida que você assume que essa comida tem que chegar aqui em tiña e em 30 minutos. É em todo tipo de produto. É poder abastecer em um tempo de entrega medido em minutos. Quando é menos de 30 minutos, se considera dentro desse canal de quick commerce e você aí vira uma solução competitiva. É uma entrega rápida e visível. Também, um pouco como nos contava Alberto, se vão fazendo cada vez mais pedidos de menos itens. E esses pedidos de menos itens, né, Álvaro? A gente tem que lembrar também que, assim, existe um consumo, mas por trás de todo o consumo existe um precisador de serviços que tem um fim lucrativo por trás, né? Então, ele precisa trazer uma operação rentável, né? E aquilo que a gente falou sobre modelos, né? O modelo de você tradicionalmente encher um carro e fazer as entregas, hoje você não consegue fazer tão rápido isso, né? Por isso que, quando a gente fala muito de deck store, de mini hubs, traz muito isso, né? Essa necessidade de aproximar esse last mile para que fique mais rentável e faça jus ao quick, né? Porque você precisa estar muito próximo da última milha, né? Para poder, do destinatário, né? Para poder percorrer o menor percurso possível e poder ter uma operação eficiente, né? E se você também começa a considerar o tipo de portafolio, você já perdeu um pouco o medo de ter que encher o carro de compra para que o frete seja de graça, ou comprar aquela geladeira ou para cortar um grande, né? Olha, oi, mo, vamos ler quantos mais pedidos no mercado livre tem para fechar esse carro. Esse medo já perdeu. O consumidor está comprando com maior frecuencia e menos coisa. Olha, se acabou a cerveja e dá um churrasco. Vamos pedir um par de cerveja. Se acabou o carvão, estou fazendo um bolo e me faltaram novos para finalizar o bolo. Esse tipo de coisa já acontece. Você já vai pedindo só conveniência. Então, esse tipo de produtos de conveniência tem que estar estratégicamente colocados em algum lugar, né? E aí, onde vem o que você me explicava, microhubs ou dark stores, né? o modelo convencional operacional já não é sustentável. Como você dizia, não adianta ter aquele caminhão entregando capinhas de celular ou cerveja percorrendo todo o Brasil. Você precisa fazer esses micro centros de distribuição, né? Espalhados pelas cidades, né? Com um radio limitado de operação, né? Máximo, uns 3 quilômetros, né? E assim, com um portafólio também limitado, né? Alimentos, cerveja, produtos de limpeza, de higiene pessoal, né? Esse tipo de portafólio é o que está dentro desse stock de conveniência, né? E a partir disso, você consegue entregar praticamente um 25% mais rápido. É ali que você dá essa promessa de que tua cerveja vai chegar no momento de churrasco, ou tus ovos vão chegar no momento que você está preparando o bolo e não no dia seguinte. É um termino de inventário, de volume. Desculpa, e o que viabiliza também essa possibilidade não é só a parte geográfica, né? De ser algo pequeno. Mas quando a gente começa a colocar tecnologia pra poder entender qual que é o melhor caminho ali, né? A tecnologia e o conhecimento local, porque dos modelos tradicionais em que se tem o know-how de quem conhece a cidade, quando você tem uma micro região, você tem particularidades, vamos por lá, todas as segundas-feiras tem feira nessa rua. Nem sempre a tecnologia vai trazer isso pra vocês, é o conhecimento local que vai trazer. Então, você trazendo mais a capilaridade, você consegue trazer condições pra que esse quick aconteça, né? Nossa, olha que interessante, né? Você nem sequer saber, como você diz, toda a terça-feira, a quarta-feira vai ter feira nessa rua, tá fechada a rua, né? E aí, até o wei, o aplicativo, diz, olha, vai por essa rua mesmo, né? É justamente isso, como se adapta a logística, né? Por isso, aquele ponto de logística flexible, é, utiliza isso, utiliza crowdsourcing, que chamamos, né? São os recursos conectados em uma comunidade online. Você sabe que tem trânsito na marginal porque alguém no Waze ficou parado e avisou que tem trânsito, pela georreferência ou pelo porque o cara clicou no aplicativo, mas isso é uma comunidade online, é alguém que está avisando que tem trânsito na marginal, é alguém que está avisando que tem uma feira em esse lugar. Então, o modelo de logística agora é flexível, existem diferentes alternativas para transporte, já não tem que ser propriamente tal carros, fiorinos, né? Há bicicletas, transporte mais sustentáveis também, com foco também na sustentabilidade, né? Mas sempre com esse objetivo de cumprir a expectativa do cliente final. Muito bem. Bom, gente, e diante dessas transformações que vocês acabaram de comentar, que têm sido muito rápidas, a inovação acontece assim, como é possível se manter competitivo? Como é possível estar no jogo? Para mim, para mim, isso já deixou de ser um negócio bonitinho, que fica do lado, esperando para fazer um processo de melhoria contínua. já é uma necessidade no mercado. É necessário incorporar tecnologias no teu processo para poder enfrentar essa alta demanda e essa capilaridade, a quantidade de pontos que você tem que planejar e tem que entregar. Olha, olha que interessante, aí apareceu também o nosso e-book. a melhor coisa, pessoal, é que é de graça. Fica tranquilo, pode clicar ali, não vai sair do webinar, aproveita já para baixar ele, porque aí temos as melhores dicas de como enfrentar exatamente a este desafio, este desafio de poder planejar, poder entregar dentro do e-commerce. Então, já clica ali, aproveita de baixar também. Isso mesmo, e só aproveitando essa deixa, Álvaro, para falar para que está chegando aí uma data de alta demanda, que é o Dia das Mães, tem várias dicas interessantes para quem trabalha com logística para alta demanda, então aproveita para clicar aí nesse e-book e ter bastante informação interessante. Desculpa te interromper, pode continuar falando. Imagina, imagina, então, como não mantemos competitivos? Quais são os desafios implantando tecnologia? Mas, acho que é interessante definir quem são os participantes, como, o que acontece desde que alguém faz clic nesse pedido e chegou até a tua casa, para os olhos do consumidor é simples, eu cliquei, apareceu, pedido está preparando, pedido saiu, pedido foi entregue, beleza. Mas, atrás, como a gente chama, Backstage, acontecem muitas coisas, né? É uma orquestração de soluções tecnológicas, de captura de pedidos, de consolidação, de planejamento, né? De distribuição, de warehouse management, transportation management, inclusive CRM para atendimento de clientes, existem múltiplos, assim como o Omnichannel abarca esse consumidor, também existe muita tecnologia atrás para fazer que, a partir desse clique que você comprou, o pedido chegue o antes possível para você. então, qual vai ser o elemento diferenciador? Um pouquinho aqui, como falamos um pouquinho antes, esse consumidor não está querendo receber, não compra por preço, não compra por produto, o produto é o mesmo, o preço é o mesmo, não dá para tirar mais lucro de uma categoria como a cerveja, por exemplo, então, o principal diferenciador vai ser quem conseguir dar esse serviço para o cliente, entregando o mesmo dia, que a cerveja chegue quando está com o churrasco aí, fazendo, com o conhecimento local, olha que interessante o que Alberto fala, como o conhecimento local permite diferenciar-se, você tem um micro hardware, tem um dark store, e ali que consiga entender essa micro região e deixar feliz a esse cliente dessa micro região. Tem a questão também de, desculpa, do pensar diferente, né, porque, assim, principalmente grandes indústrias, né, grandes indústrias que dependem, obviamente, da logística, muitas vezes, para tentar algo novo, é aquela questão de você perder o timing da oportunidade, né, assim, de você estar sempre, você numa grande empresa, estar disposto a tentar algo novo, né, porque, assim, nem sempre essas soluções que a gente está tratando aqui hoje, elas estão há muitos anos no mercado ou elas estão 100% completas, né, então, essa construção junta não cabe somente ao cliente que está disposto, vamos por, a compartilhar seu conhecimento para agilizar uma rota, por exemplo, está também de uma startup junto com uma grande empresa construírem soluções juntos, né, estarem dispostos a isso, justamente como eu falei, tem muita solução que está sendo construída hoje, se a gente ver as maiores, as maiores empresas com maior valor de mercado foram construídas em pouco tempo, né, e cresceram exponencialmente, então, a gente está disposto, a gente, como grande indústria, está disposto a esses novos projetos e construir juntos soluções, eu acho que é um dos grandes diferenciais para conseguir estar à frente, né, não esperar um produto já esteja disponível no mercado. Eu acho, eu me lembro quando eu cheguei no Brasil, há uns cinco anos atrás, me chamou muito a atenção e ficou na minha cabeça uma frase que me falaram o pessoal da minha equipe, ele sempre me falou, estamos juntos, eu adorei, eu adorei isso, isso é aqui no Brasil, isso é 100% Brasil, estamos juntos, o que que estamos juntos? É acreditar com quem você está, olha que bonito isso, que lindo, então, esse é o convite, sai do dia a dia, sai desse problema que sabemos que existe tanto na América Latina como no Brasil e acredita em o que nas startups estão trazendo, essas startups estão dedicando a isso e não tem que vir uma pandemia para você acreditar em isso, é justamente isso, nós estamos para, justamente, para estar juntos, para te ajudar a sair desse problema e abastecer uma demanda que, que, inevitablemente, vai vir e que, como fornecedor de produtos ou serviços, necessitamos nos adaptar, necessitamos moldear de como veníamos fazendo as coisas a transformar, por isso se chama processo de transformação digital, por isso é uma transformação, precisamos transformar nossos processos a esse novo modo de operar, a essa nova forma de operar, e acredite, nossa, a equipe de desenvolvimento só você olhar, tem um monte de pessoas que são expertíssimas em isso, em desenvolver soluções para poder resolver esse dia a dia que a gente enxerga na rua, né? Mas, vamos avançar então um pouquinho a Dani para entender também os desafios, né? É isso mesmo, então, já que vocês citaram um pouquinho lá no começo, mas agora para a gente entender, né? Quais são esses principais desafios e os principais desafios que essa nova modalidade, que esse novo modo de pensar traz para o SMILE também, né? Porque vai impactar diretamente na última milha. Vocês poderiam comentar um pouco? Claro, claro que sim, a ver, primeiro, eu acho que temos que definir quem é quem, vamos colocar nome nas pessoas, né? quem são os participantes em uma operação de last mile ou de qualquer operação de e-commerce? É o o shopper, que é o cliente, que é quem faz a compra e vamos chamar esse lugar de entrega. Existem os sellers, que são quem vende, podemos chamar ele lugar de coleta. E existe um hobby, ou um centro de distribuição, ou um dark store, que nós podemos chamar lugar de consolidação, né? A explicação para mais que o Alberto nos comentou é exatamente isso, logística é se entregar do ponto A ao ponto B, às vezes, passando pelo ponto A, vírgula 2, A, que é esse já, para chegar ao ponto B. Então, como nós pensamos esse conceito, né? Desde que se coloca lá o pedido até que chega ao C. A principal dor de cabeça vai ser em como planejar isso com rapidez, quando tem um alto volume de pedidos, e como mantém essa comunicação para esse cliente, né? Se você para para pensar, há falta de planejamento, falta de planejamento em rotas de entrega, né? Finalmente, a tarefa fica para um motorista executar ela, né? Muitos deles vão com aquele axômetro a fazer aquela entrega, né? Não existe um planejamento previamente. Ou você faz, não, corta aqui pela cabeça de CEP, ou vai consolidar pelo bairro X, pelo bairro PTO, né? Então, você fica fazendo esse pré-planejamento, mas, finalmente, não é um planejamento, o final é uma agrupação de pedidos, né? Então, sem essa rastreabilidade, você não tem como acompanhar, porque não está previamente planejado, e menos tem como informar ao teu cliente disso, né? Se você está cego, imagina teu cliente, teu cliente está mais cego ainda, né? Então, esse é o principal desafio, você deixar para, na mão do motorista, para ele executar conforme o conhecimento dele. E agora existe tecnologia. Eu, há cinco anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, eu acredito que eu podia sentar aqui, baixar Uber, e dirigir Uber. Eu sei que eu vou pegar uma pessoa no ponto A, e vou entregar essa pessoa no ponto B. Qualquer de vocês, posso pegar o Alberto, você pode ir lá na Índia, baixar o aplicativo do Uber, e no dia 1, dirigir Uber, lá. É exatamente assim. Por quê? Porque a tecnologia me está entregando esse roteiro. Eu não preciso de laxómetro, eu preciso conhecer, preciso tecnologia que me está entregando. Então, temos que alabancar de esse factor. Dentro de também nos desafios encontramos capilaridades. Olha como, por exemplo, uma indústria que antes abastecía lojas, vamos supor, umas 10 lojas, agora tem que abastecer 100 clientes, 150 clientes, 5 mil, 70 mil, 100 mil que vemos em algumas operações. Diariamente. Você passou de abastecer poucos pontinhos até que abastecer múltiplos pontinhos. E não é o cliente não te entrega, não te entrega o endereço direitinho, com o logrador, com o SEMB. Às vezes, olha, eu moro na frente do tio João, eu moro na frente da padaria. É assim ou não, Alberto? Não, principalmente no Brasil, né? No Brasil, CEPs aqui, assim, fora São Paulo, né? São bastante desorganizados, né? Então, quando você depende, assim, dos dados informados ali, assim, dá muita ineficiência, né? Aquela tentativa, o cliente é ausente, enfim, deixa ele estar ausente, porque muitas vezes também não consegue, não consegue achar de primeira, né? Às vezes, aí volta para casa, aí tem o custo de ligar para o cliente, aí tem a satisfação, o custo, né? O custo de call center, enfim, torna toda, a cadeia fica cara, né? a cadeia, exatamente. Olha, olha a descrição. A cadeia fica cara. Está vendo você, aquilo que consegue implantando tecnologia, você diminui esse retrabalho de processos. Não, ficou na frente, então volta a pedir, vai, logística reversa, vai, volta. No momento que você tem esse planejamento e consiga enfrentar essa realidade com esse planejamento, diminui esse retrabalho nos processos. O que tenta fazer isso, fazer que a cadeia não fique cara. E tem a questão social e ambiental também, né? Social porque a gente sabe que um dos principais causadores de leitos de SUS são motoboys aqui, né? Então, tem muita entrega, muita gente na rua que isso, socialmente, assim, não é sustentável, né? E a questão ambiental, obviamente, né? Porque quanto mais deslocamento, mais emissões de carbono, então, a gente tem soluções para que isso não aconteça, né? É uma cadeia, assim, não só pensando do início ao fim do shopping e do baia, mas pensando na cadeia do ambiente que a gente convive, né? Exatamente. Você sabia que cada nove quilômetros de veículo percorrendo com gasolina comum é um quilogramo de CO2 emitido no ambiente, né? Então, olha, olha, aqui não se trata apenas de poupar combustível reducendo os quilômetros percorridos, beleza, né? Porque o combustível também está lá nas nuvens, né? Já fazer o que? O combustível já está caro, né? Mas além de poupar essa graninha, também estamos ajudando o planeta, né? Estamos tirando um quilogramo cada nove quilômetros percorridos nessa gasolina comum. Então, é importante também se planejar justamente para evitar esse retrabalho, ficar percorrendo demais, reduzir essas emissões de carbono no ambiente e poder também reduzir, fazer mais, tirar essa gordura dessa cadeia logística, né? Boa tarde. Bom, então, vamos pensar um pouquinho como o que você tem que considerar? Você diz, beleza, acho que pode ser interessante, gostaria de pensar em implantar tecnologia na minha operação, né? O que você tem que levar em conta? Que tipo de análise você teria que fazer operacionalmente na hora de considerar este tipo de soluções? Primeiro, você está pronto ou não para atender esse mundo digital? em que plataformas, né? Temos um trabalho com um marketplace, tem uma solução, um ERP para orquestrar os pedidos, que tipo de funcionalidades, que tipo de funcionalidades vou precisar, né? Que ferramentas existen que me van a permitir lidar com com esse desafio que acabamos de falar, esse poder chegar até, com a capinha do telefone, poder chegar até o final, né? Sistema de inventário, por exemplo, um warehouse management, sistema de ERPs para poder orquestrar pedidos, sistema de transporte, TMS, inclusive para atenção para o cliente, né? Um CRM para manter o controle, o psyche interno, né? Também, Perdão, Alberto, você ia falar? Não, não, estou aprendendo aqui. Também, gerenciar custos, né? Vale a pena ou não? Vamos fazer um análise de retorno de investimentos, né? Vamos entender se temos esse erro aí para se é algo sustentável, é o que estávamos falando no começo. Supermercado vai e te oferece 50% de desconto para você se cadastrar e gerar esse comportamento de que comprar supermercado é maravilhoso, é cómodo, né? Porém, esse 50% de desconto não é sustentável no tempo, né? O que acontece no longo prazo? Então, e olha que interessante, comece a pensar no longo prazo, não pensa no escenario de hoje, né? Você me diz, beleza, eu preciso apenas de uma solução de roteirização, né? Depois começa, ah, que solução, não me atende agora porque preciso virar para um TMS, porque preciso planejar também os caminhões, então, agora preciso de uma torre de controle, agora quero dar serviço, agora vou ter que gerenciar docas, agora preciso de um warehouse management, então, no momento de pensar em que tipo de solução precisa, pensa no longo prazo, ah, não pensa em la quantidade de cervejas ou canetas que você tem que entregar hoje, pensa lá na frente, ah, não espera uma pandemia vir para você ter que moldear seu modelo, e para isso, procura soluções que te permitam, que te dê nesse cardápio, que seja modular, que você consiga, ah, olha, vou evoluindo no meu modelo operacional, eu posso ir selecionando funcionalidades, ah, e não que quando cheguei lá no teto, ah, sabe que aquela solução, já não me atende mais, tenho que ir no mercado procurar uma solução mais robusta. E por falar em solução, Álvaro, como as soluções oferecidas pela Kangoo e pela Drive-in, aí cada um pode falar, aí do seu, né, podem ser um diferencial nesse processo, como as soluções de vocês, aí, podem ajudar? O Álvaro, eu vou falar da Kangoo, então, a Kangoo, a gente, é uma grande comunidade, tá, entre pequenos vendedores que não tem o volume representativo para que consiga acessar uma grande transportadora, o que que eles fazem? Eles acessam o nosso marketplace, que a gente tem muitas opções de transportadoras para o Brasil inteiro, opções locais, regionais e nacionais, com preços super competitivos prazos muito atrativos também, para opcionalizar esse pacote. Então, o que ele faz? Entra no nosso portal, se cadastra, seleciona o trecho que ele quer, compra a etiqueta, paga, emite ela e posta no ponto Kangoo. Hoje, apesar de termos um pouco mais de dois anos, quase três anos de operação, a gente hoje tem mais de 5 mil pontos que um cliente pode deixar esse pacote nesse local, todo dia coletado, a gente leva para as transportadoras. Então, são soluções em que o cliente tem acesso, às vezes ele faz vendas por um grande marketplace de vendas, como o Mercado Livre, por exemplo. Só que tem outros pacotes em que ele não vende por lá, ele vende pelo seu site, ele vende por WhatsApp, aí ele não tem volume para acessar uma grande transportadora, consequentemente ele acessa a Kangoo e consegue ter, acessar essa grande transportadora através do nosso marketplace. então hoje é uma grande solução para que esses pequenos vendedores tenham acesso a vendas a nível nacional. Hoje a gente está aqui no Brasil na maior parte dos estados, a gente cresceu para o México também, Colômbia, até falei com o Álvaro que a gente chegou lá na terra dele no Chile faz duas semanas, a gente chegou por lá e está em constante expansão. A gente foi recém adquirido pelo Mercado Livre e já era um cliente nosso, hoje em dia ele detém 100% da empresa, mas são instituições separadas, são negócios à parte em que a gente atende não só o Mercado Livre, mas grandes clientes como a Fit, a Print também, e a gente está presente em diversas plataformas em que os pequenos vendedores entram nas plataformas para fazerem suas vendas, mas também têm acesso à solução de logística da Kangoo. Está vendo como como em termos de soluções, quando você vê as empresas de venda e consumo, principalmente todas as empresas multinacionais, o principal KPI desse tipo de empresa é distribuído. inclusive tem estudos de Nielsen, se preocupa de entregar isso para você, como está distribuído, distribuído física e distribuído ponderado, quanto vende aí no pareto. então, a capilaridade é a coluna vertebral, poder estar na maior quantidade de pontos com qualquera seja nosso produto, sempre vai ser a chave. O que é a Drive-In? Também para contextualizar, bem rapidamente, não somos um TMS SaaS, que é um TMS, é um Transportation Management System. E aqui no Brasil, volta um pouquinho, Dani, para voltar. Aqui no Brasil, a gente conhece TMS como aquele emissor de CTE, aquele que gerencia transportadoras, né? Isso é um TMS. Mas, por que virou essa parte apenas do processo aqui na América, nem sequer no Brasil, na América Latina, né? Isso é por um tema de orçamento. Lá nos Estados Unidos, um TMS, um Transportation Management System, significa todo o processo de transporte. Desde emissão de CTE, manifesto, controle das transportadoras, roterização, torre de controle, controle de entrega. Só que antes, lá, 10 anos atrás, contratar um TMS do SAP, do Oracle, era caríssimo, era impossível de pagar. Então, na América Latina, a gente com jeitinho, somos expertos, chamou de TMS aquela solução que soluciona parte do processo, né? A gente voltou atrás. A gente, agora, que a tecnologia permite trazer a menor custo o verdadeiro TMS que inclui o processo de ponta a ponta, por quê? Porque o subimos na nuvem, a gente se voltou a chamar de TMS. Não é uma solução de roterização, não é uma solução de torre de controle, não é um emissor de CTS ou manifesto, é um transportation management system, um gerenciador de transporte, de ponta a ponta, né? Inclusive, da doca para dentro, existem também soluções. Então, voltamos a fazer esse TMS que a 10 anos era impossível de pagar, agora, graças a tecnologia, é possível, né? Então, o que é o que estamos fazendo? Somos os que temos a maior cobertura na América Latina. estamos em nove países já localizados com, em Estados Unidos, em, 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 em América do Norte, México e em América do Sul, inclusive expandindo para a Europa, com quase 400 clientes atualmente activos, em mais de 20 países, que podemos atender pela natureza do nosso sistema, e com praticamente 25 mil veículos sendo roterizados todos os dias. E, que você ganha com um TMS SAS. Primeiro que tudo, Dani, se você consiga avançar, vamos a, vamos a entender, vamos a reducir os custos, reducir os custos em termos de as variáveis que se podem reduzir em uma operação de transporte, as capacidades e tempo, e esse tempo se divide no tempo que o motorista dirige e que o motorista entrega, e se divide também em quilômetros. Todas essas variáveis vão permitir que a tua operação seja um 30% mais barato, por gasto em combustível, por gasto em veículo, por gasto em motorista, por gasto de horas extras. Você vai ter visibilidade em tempo real, vai acompanhar o vivo a operação do teu cliente. Vamos a poder notificar esse cliente, mantê-lo informado. Isso vai impactar na hora, na melhoria do serviço do cliente. Você vai dar um melhor serviço. Vamos a poder escalar facilmente. Eu já não tenho que ir louco a colocar um servidor para ser manutençado. Já não é necessário. Ninguém vai instalar Netflix na tua casa. Você ativa e já começa a assistir o filme na hora. Aqui é o mesmo. Não precisa ir a fazer essa implementação. Então, é fácil de copiar e colar em diferentes estados, em diferentes países, inclusive, em uma plataforma que está em inglês, portuguesa e espanhol. Melhora o desempenho do motorista. Você vai ter um roteiro na mão. O motorista vai ter no seu smartphone o româneo do que ele tem que fazer. E o tempo de planejamento deixa de ser manual. você vai reduzir em 90% esse tempo. Vai deixar uma máquina fazer para você. E o analista se vai dedicar a o que corresponde, a analisar. Ele vai analisar os dados com os relatórios e não vai ficar mexendo no Excel ou jogando endereço no Google Maps. Deixa a máquina fazer para você. Perfeito. Bom, antes de fazer a última pergunta, eu gostaria de pedir para vocês que estão aí assistindo, se quiserem, mandem suas perguntas aqui pelo chat, que aí a gente repassa para os nossos convidados. E, bom, o que, queridos, a gente pode esperar para o futuro do Quick Commerce? O que que vem pela frente? A ver, pensando um pouco no futuro, se você parar para pensar nesse novo consumidor, a conveniência é a modena de troca de hoje. A conveniência é o nosso novo dinheiro. A tecnologia moldou de forma irreversível as expectativas dos consumidores. A gente tem essa expectativa de gratificação instantânea. E ela vem em diferentes formas. como aquele miocinho instantâneo, o café instantâneo, o fato de perguntar por Google e ter essa resposta assim na hora. Fazer um pedido de supermercado e saber que em 30 minutos vai chegar. Então, as empresas que não estão adotando tecnologia vão correr o risco de se tornarem obsoletas perante esse cenário. É a adoção de tecnologia o que vai determinar quem vai ganhar neste futuro. E se você parar para pensar o que o Commerce nasceu da tecnologia. É a mesma tecnologia que gerou o que o Commerce. E é com a tecnologia que ela vai prosperar. Muitas empresas estão atuando no mesmo espaço, com as mesmas categorias, compitindo uma por outra pelaquele market share. E os únicos que vão ganhar são os que estão adotando e são os mais avançados tecnologicamente e com eficiência operacional. o que eu imagino com esse cenário. Grandes players surpreenderam a gente em relação até a fechamentos. Porque essa adaptação é para ontem. Então, quem ainda não entrou nesses projetos novos, nesses modelos que no passado era só um percentual muito pequeno da sua operação, quem não entrou nesse mundo ainda tende ao fracasso. Então, entendo que o que a gente vai esperar desse futuro muito em breve, muitas empresas, quem não se adaptar, infelizmente, fechando suas portas. Bom, gente, a gente já está se aproximando aqui do final, então, eu tenho umas três perguntinhas, eu vou pedir para vocês responderem assim, de uma forma ágil, mas com toda a atenção do mundo também. Tem duas perguntas que elas meio que conversam entre si, então, vou transmitir as duas para vocês responderem ao mesmo tempo. O que as empresas devem fazer para poderem se adaptar a essa compra mais rápida e a outra é como podemos ser mais rápidos com as entregas? Elas conversam essas duas perguntas, por isso que eu as coloquei junto, elas vieram aí do nosso bate-papo. Você quer falar, eu estou pensando, você pode repetir, por favor? Posso, lógico. A um é o que as empresas devem fazer para poderem se adaptar a essa compra mais rápida, disso que a gente vai falando. E a segunda é como podemos ser mais rápidos com as entregas. Então, adaptação e a entrega. Tá. O que eu vejo? Quando a gente fala de entrega rápida, a gente fala de SKUs. Não adianta a gente ter uma oferta, a gente tem no nosso portfólio mil SKUs e a gente entender que a gente consegue ofertar muito rápido esses mil SKUs que a gente não consegue em poucas horas. Então, acho que o primeiro passo é entender o que você, como indústria, consegue disponibilizar rápido e você tem interesse de fazer isso, que tem mais giro para fazer essa adaptação. E como operacionalizar isso? Obviamente, se não tiver o know-how, buscar o know-how externamente. Como eu falei lá no início, estar com a cabeça aberta para novos modelos e novas ideias. Não esperar que tenha já um produto pronto na prateleira. Acho que abrir essa cabeça, entender categorizando e abrir a cabeça para novos modelos e soluções. certo. E aí tem uma outra... Desculpa, você ia falar, Álvaro, pode complementar. Apenas complementar que também, inclusive, em termos de tecnologia, para poder fazer essa entrega mais rápido, como... Qual é o stack de tecnologia que você precisa? O que falamos desde que o cliente clicou no teu pedido até chegar para você. Que tipo de soluções interagem ali? Tipo, já se fez essa pergunta, o que acontece quando eu cliquei e o pedido chegou? O que acontece backstage? Então, primeiro, e como dica, entender primeiro quais são as plataformas de aquisição de clientes, que é CAC que a gente chama. Qual é o canal que vai tramitar o pagamento desse cliente? Aqui conhecemos de marketplaces. Existem diferentes marketplaces que vão gerenciar o pagamento para você. que o mesmo cliente vai poder comprar diretamente e você vai consolidar demanda. Depois, essa demanda de pedidos já consolidada tem que chegar a um gestor de pedidos, uma orquestração que a gente chama de pedidos, um OMS. E ali você, como gerencia seus pedidos? Vai começar a chegar, a chegar, a chegar, e aí o que faz? Aí existem plataformas, ERPs, warehouse management, que permitem fazer essa orquestração de gerenciamento mesmo de cada um dos pedidos que vão entrando. E entramos diretamente no mundo dos CRPs, que é basicamente o software de gestão empresarial em termos de compra, de entrega. Depois, gestão de inventário. Coloquei etiquetinhas, sei que vai para cada local, tenho ou não tenho as capinhas de celular para entregar o que nos comentou Alberto, em termos de conveniência. depois de um sistema de gestão de transporte, um TMS, o que estávamos falando, como planejo o transporte, como planejo as entregas. E, desculpa, pode completar. Não, finalmente, o saque, como se mantém com essa comunicação para o cliente, um software de relacionamento com o cliente, um CRM. Claro, aproveitando isso que você acabou de falar, já vou emendar a outra pergunta é, se temos estoques, com qual velocidade uma empresa pode se organizar para fazer a entrega no mesmo dia? Isso contando que ela tem estoque. Olha, interessante essa pergunta, porque tudo depende de com quanta frequência você tem esses horários de fechamento ou de corte. Vamos supor uma entrega que pode ser para o dia seguinte, você programa D+, você faz esse corte, planeja entrega e entrega. Ou, durante o mesmo dia, recebeu pedidos até as 11 da manhã, faça o primeiro corte, prepara, entrega. Até, sei lá, três da tarde, faça o segundo corte e assim sucessivamente percorrer o dia. Isso é quando você ainda consegue ter essa geração de cortes. Mas vamos supor que você entrega pizzas. Você não vai consolidar 15 pizzas para fazer uma entrega, porque o número 15, o décimo quinto vai estar gelado. Então, aí você precisa um modelo diferente, um modelo que nós chamamos de send-day delivery. E aí, que é o que vamos a ter? Dentro de nossa plataforma, vamos a receber pedidos de forma dinâmica. Eles ficam em uma fila. Ninguém pode furar fila, né? A não ser que pague frete exclusivo. Mas ficam em uma fila, em uma lista de espera, para você poder gerenciar esses pedidos de forma automática ou de forma manual. Olha, terminou de encher aquela região, gera uma rota, entrega para esse motoqueiro que vai entregar esse pedido. Ou vamos esperar a selecionar esses quatro pedidos que vão para aquela região. Preciso de um motorista se disponibilize, ele coleta, ele entrega. Então, esse planejamento pode ser dentro do mesmo dia sem precisar esse horário de corte ou de fechamento, mas de forma dinâmica ao percorrer do dia. Tá ótimo. Gente, estamos nos aproximando realmente do final. A gente vai precisar encerrar, só que chegou uma última pergunta. Então, vou pedir para vocês só darem uma atenção para essa última pergunta que é se o e-commerce ele é para entregadores independentes, para pequenas transportadoras, para grandes, para quem ele é? Vocês podem explicar quem se beneficia do e-commerce? Qual que é o público do e-commerce? Claro. Para todo tipo de entregador. Pode ser para entregador independente, idealmente para entregador independente. Pequenas transportadoras, basicamente, o que te vai permitir é gerenciar entregas de forma rápida. Pequenas transportadoras têm que trazer esse modelo a partir de um microchave, por exemplo, um modelo de coleta e entrega ou um modelo de consolidação e entrega para poder entregar dentro desse prazo. Inclusive, com a tecnologia que a Kangoo traz, podemos nos trazer esses microchaves, nos trazer esses dark stores e a partir desse o transportador coletar e planejar a entrega no ponto final. Maravilha. Bom, é isso, gente. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, enfim, do Alberto também que é nosso convidado da Drive-In. Álvaro, obrigada por trazer a sua expertise, o seu conhecimento para compartilhar com todo esse público, com todo o pessoal que estava assistindo. Agradeço a todos que estiveram aí com a gente, né? E, enfim, temos aí, tem aí nossos contatos, temos nosso link de contato. aproveitem para seguir nossa página no Facebook, no LinkedIn, para visitar o nosso site e também para visitar aí o LinkedIn dos nossos convidados. Você aponta a câmera do seu QR, a câmera do seu celular para o QR Code e você é direcionado aí para o LinkedIn de cada um. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigado a todos. Bye, Alê. Não, obrigado a todos e obrigado principalmente a vocês, Dravin, Álvaro, pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Pessoal, eu adoro os cafés virtuais, né? Então, fica a dica, vamos tomar um café virtual, vamos falar um pouquinho de... Esquece, não vamos fazer negócio. Vamos falar, tem dúvida, olha, o que posso fazer no meu modelo operacional? O que posso fazer? Me dá uma dica de como poder enfrentar esse desafio que estou tendo agora, né? Conta conosco, né? Conta com... com a inteligência que trazemos a... nem sequer tanto de Brasil como América Latina, né? Como se dice, estamos juntos. Vamos... Finalmente, nosso consumidor, nosso cliente final, é o que queremos dar o melhor serviço possível. Então, conta conosco para isso, né? Sempre estou aberto a... Acho que o teléfono que está ali no Nesquiar Code é o meu WhatsApp, é direto. Então, liga lá, sem problema. A gente sempre pode se falar e aí tomar um cafezinho, viu? Bom, é isso, gente. Muito obrigada a todos. Se conectem, tomem os seus cafés virtuais aí. Tamo junto todos. Obrigada. Tchau. Tamo junto. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.